Depois de cinco rodadas, o Figueira finalmente conquistou sua primeira vitória na Série B, no jogo que ficou marcado também pela volta do técnico Márcio Coelho, que estava afastado por ter sido diagnosticado com coronavírus. O time da casa começou melhor a partida, pressionando o alvinegro, que não conseguia criar boas jogadas e apenas se defendia do ataque do time paulista. Quando não era a defesa quem salvava, a falta de pontaria do ataque do Botafogo era quem evitava que o placar fosse aberto em Ribeirão Preto. No segundo tempo, o Figueira voltou melhor, criou boas chances e pressionou os mandantes. E essa pressão deu resultado. Aos 16, Keke invadiu a área e mandou por cima do goleiro, abrindo o placar em Ribeirão Preto. Depois do gol, o Botafogo pressionou querendo o empate, mas a defesa do Figueira conseguiu segurar o placar. Final de jogo, Figueira 1, Botafogo 0. Hoje a gente sustentou os comportamentos dos dois últimos jogos e finalmente veio essa primeira vitória. E fundamental, porque três pontos numa competição tão equilibrada como está a Série B, te dá um respiro e confiança para os próximos jogos. Agora o Figueira dá uma pausa na Série B e volta as suas atenções para o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. O Figueira venceu o jogo de ida no Orlando Scarpelli por 1 a 0. E para se classificar, joga pelo empate. A vitória dá um respiro ainda mais para um confronto duríssimo que a gente tem na Copa do Brasil. Já é outra situação, mas a gente sabe que a confiança já é retomada. Então é muito bom a gente ir para esse jogo com uma vitória. Fluminense e Figueirense se enfrentam na terça-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã.